Música Chuva no telhado, dentro do cartão E eu aqui, dentro das filhas Que acabou de chegar Quando eu cheio a barriga Comer bastante esfirra Ficar gordão Depois não malhar Quando eu cheio a barriga Quando eu cheio a barriga Essa é a minha história E essa é a minha turma